Você vai ver agora o depoimento emocionado dos pais de uma menina de 5 anos que morreu depois de ser atingida por uma viatura da polícia militar há quase dois meses. Mãe e filha estavam em uma calçada no bairro de São Caetano, em Salvador, quando foram atropeladas. Vanessa Lima dos Santos morreu no local e a mãe sobreviveu e conversou com nossa equipe de reportagem. Ainda se recuperando dos ferimentos provocados pelo acidente, Laíl Deslima diz que a dor psicológica é muito maior. A dor, o desespero, as saudades, muitas saudades, muitas lembranças. Não tem diferença do dia 7 de agosto para hoje. O mesmo sentimento é o mesmo no primeiro dia. Muita dor, muita dor ainda. No dia 7 de agosto deste ano, ela estava com a filha Vanessa dos Santos Cardoso de Lima, de 5 anos, na calçada da rua José Ribeiro, em São Caetano, na capital. Testemunhas disseram que a viatura da PM subiu meio fio e atingiu as duas em cheio. Vanessa não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. A mãe chegou a ser internada no Hospital Geral do Estado e até hoje se recupera do acidente. Nós saímos de casa para ir na casa de uma amiga e no caminho nós estávamos no passeio, o passeio é estreito, a rua é bastante larga, passa dois ônibus na mesma via e nós estávamos no passeio. Eu ouvi uma zoada estranha e falei assim, Bê, que zoada é essa? Aí eu olhei para trás. Só foi o tempo de olhar para trás e virar para frente. Já recebemos a pancada e aí eu desacordei e não vi mais nada. O pai de Vanessa não consegue conter as lágrimas quando lembra de um bilhete deixado pela filha dias antes de morrer. Ela me escreveu e deixou comigo um bilhetinho, o qual ela dizia que eu era muito lindo e que ela me amava muito. No fundo do coração, esse bilhete está na minha casa, comigo e eu não aguento. Eu não consigo olhar nada dela, não consigo entrar no quarto, não consigo mexer em nada dela ainda. Porque para mim ali, naquele momento, foi arrancado um pedaço de mim, foi levado parte da minha vida. A ele, o cidadão atropelador, eu não desejo mal nenhum, mas eu desejo que a justiça seja feita e que se não for feita aqui na terra, pelo menos a de Deus que é lá no céu, eu tenho certeza que será feita. De acordo com a assessoria de comunicação da Polícia Militar, o PM que dirigia a viatura e o outro policial estão afastados das ruas e fazem serviços administrativos. O condutor recebe acompanhamento psicológico, já que teria ficado traumatizado com o acidente. O inquérito que apura a responsabilidade pela morte da menina está sendo elaborado pela corrigidoria da PM e deve ser concluído até a próxima segunda-feira. Depois disso, o documento será enviado ao comando-geral da polícia, que vai decidir quais punições os dois policiais vão sofrer. Os moradores de um prédio na Praça do Campo Grande, em Salvador, estão assustados com uma colmeia que se formou no local, Juca. Segundo eles, Carol, ninguém escapa dos ataques das abelhas dentro dos apartamentos. A colmeia é pequena, mas... Assusta porque é uma coisa que pode ir aumentando progressivamente e também depois arrebentando e nós todos vamos ser prejudicados. Além disso, não somos nós só, também os outros, os outros vizinhos também. Desde o início do ano, os moradores deste edifício no Campo Grande receberam algumas vizinhas indesejáveis, as abelhas. Elas se instalaram na parte lateral do prédio. Seu Josenar já solicitou três vezes à Companhia de Polícia de Proteção Ambiental a retirada da colmeia, mas até hoje ela permanece no local, incomodando. Invadem a residência, sobrevoam na parte da área de serviço, na área da cozinha, e ficam meio... de sobressalto, né? Esperando que não ataque, que não tenha nada, daqui a pouco sai de novo, volta aí nessa situação. Em casos como este, o Corpo de Bombeiros recomenda isolar a área, não atirar objetos, nem atear fogo, pois as abelhas percebem o perigo e podem atacar. Para remover a colmeia, o melhor é chamar um apicultor, profissional que cria os insetos, ou acionar a prefeitura. Como é um serviço que, na verdade, é uma colmeia, é uma abelha, corre risco, tanto de vida como outros riscos que podem vir a ocorrer. E nós, talvez, não temos autorização de retirar. Por telefone, a Companhia de Polícia de Proteção Ambiental disse que a retirada da colmeia do local não é de responsabilidade do órgão e que não sabe quem pode retirar as abelhas. A nossa produção, então, ligou para a Secretaria Estadual do Meio Ambiente que mandou procurar a superintendência do meio ambiente. Ligamos para o órgão, mas ninguém atendeu ao telefone. E nesses casos, é sempre bom a população ficar atenta a alguns cuidados para não provocar um ataque ainda mais intenso das abelhas e piorar a situação. Quem traz as dicas ao vivo é a repórter Juliana Amaral. Boa noite, Juliana. Qual o procedimento correto em uma situação dessas? A gente teve um pequeno problema com a comunicação ali da Juliana Amaral. Daqui a pouco, ela volta falando sobre esse assunto. Daqui a pouco, cara, o motociclista morre atropelado na BR-324. E ainda, o drama de uma dançarina de funk que está enfrentando problemas com uma prótese de silicone. Daqui a pouquinho, a gente volta.